E quando começou a União Soviética, o Mises, ele falava, olha, isso não tem como dar certo. Ele escreveu na década de 20, que a União Soviética iria falhar, não por uma série de motivos que colocavam lá, mas por um motivo econômico, que era o problema do cálculo econômico em uma comunidade socialista. Resumindo o livro em pouquíssimas palavras, o que ele falava, olha, vai dar errado, porque não vai ter preço lá. Porque se os socialistas, eles tomam a propriedade dos meios de produção, então você não tem um mercado para meio de produção, você não sabe quanto custam as coisas. E o preço é uma sinalização. Quando o preço de algo sobe muito, o arroz está muito caro em uma certa cidade. Então todo mundo olha e fala, ó, está faltando arroz lá. Aí um monte de gente vão lá e começa a mandar arroz para a cidade. Se muita gente mandar arroz, uma hora normaliza aquela oferta e simplesmente o preço volta ao normal. Ou seja, o preço te ajuda a alocar capital de maneira melhor. Sem preço, o que acontecia? Os planejadores centrais, os caras ficavam perdidos, eles não sabiam onde alocar recursos. E alocando mal recurso ao longo do tempo, o que aconteceu é que eles ficaram muito para trás de países mais livres.